Fala, galera! Aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Warme Hunt, esse novo joguinho da minhoca ou joguinho da cobrinha que tá fazendo muito sucesso. Mano, eu entrei em contato com os desenvolvedores, consegui um monte de moeda, então agora, velho, dá pra gente comprar um monte de skin maneirona. Bora lá, deixa eu ver aqui as skins que eu liberei. Infelizmente, eu tenho poucas skins, então eu vou comprar as duas, né? Porque eu tenho muito dinheiro, cara. Beleza, comprei as duas skins, eu vou jogar com essa ou com essa, cara? Mano, vamos jogar com essa daqui, boa demais. Bora lá, bora jogar, coloca esse daqui, esse daqui e esse daqui. Bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E também, se você quer jogar esse jogo, desce na descrição, clica lá no primeiro link, que você vai ser direcionado pra baixar esse joguinho. Na descrição ou no primeiro comentário, foi lá! Esse joguinho aqui, pra quem não assistiu, tem o primeiro vídeo, o card tá aqui em cima. Ele é um Battle Royale de minhocas. Mano, o mapa começa a diminuir, começa a apertar e começa a ficar super difícil. E o objetivo é eliminar o máximo de minhocas possíveis no tempo de 180 segundos e ficar em primeiro lugar, né? Primeiro lugar é o mais importante. Vamos aí, matei uma gigantinha pra cá. Pega aqui, aumenta o campo de visão. Vamos tentar eliminar o máximo de minhocas possíveis. Opa! Quase que eu bati, velho. E aí, amiguinha? Mano, vamos atacar, vamos com tudo. Ui, já perdi uma vida. Caraca, mano. Eliminei uma. Eliminei uma, já pega toda a massa dela. Boa demais. Calma, cuidado. Ih, velho, perdi outra vida, mas sou um besta. Caramba. Mano, todo mundo tem mais de uma vida, né? Que legal, cara. Ó, consegui circular essa minhoca hipopótamo, sei lá o que que é, minhoca centopeia. Vamos eliminar ela. Ela vai perdendo tudo a vida dela comigo, velho. Ela tá cheia de vida. Eliminada. Já vem, pega toda a massa dela e corre aqui. Vem comer a massa da gigantesca. Mano, uma gigantesca perdeu tudo. Sai fora, rapaz. Caraca, mano, os caras pegam toda a massa da gigantesca. Ó, vem aqui, pega. Cuida pra não morrer. Boa demais. Mano, então não é só eu que tenho 3, 4 vidas. É todo mundo. Todo mundo tem bastante vida. Que legal. Eliminada. Boa demais. Pega toda a massa dela. Eliminei aqui também. Vem pegar toda a massa dela. É fora. E o segredo pra crescer rapidão é não correr na hora que você tá pegando a massa. Primeiro lugar. Boa demais. Falta 2 minutos pra terminar. E eu já tô em primeiro lugar com 65 mil pontos. Ó, tá diminuindo o mapa. Então eu tenho que vir aqui e correr daqui, velho. Pegar um pouquinho dessa massa aqui. Boa demais. Ó, pega o multiplicador. O multiplicador é muito bom porque, mano, multiplica a massa que você pega. Pega aqui, pega aqui. Cuidado. Mano, eu tenho que limitar esse cara aqui. Olha que minhoca rara, velho. Deixa eu circular esse cara aqui. Super minhoca rara, é. Circula ele, velho. E cuidado pra não perder a posição de primeiro lugar. Aproveita. Vem aqui pegar a massa. Perdão. Agora volta lá. Será que vai dar tempo? A opção não escapou. Que besta, velho. O cara tem muita vida também, hein. Morreu. Morreu. Eu venho aqui e pego toda a massa da gigantesca. O cara que tá morrendo todo mundo, velho. Tá morrendo todo mundo. Acelerou aqui. Eliminei. Caraca, ele tem mais de uma vida. Vem aqui, ó. Falta um minuto, hein. E lascou pra mim. Meu Deus, foge. Ó, ela vai ter que fugir. Nossa. Ô, gigantesca. Nossa, lascou. Morreu. Pega um pouquinho da massa dela. Boa demais. 126 mil pontos. Morri. Celerar, celerar, sai. Nossa, mano, não posso perder. Eu acho que acabou minhas vidas. Acabou tudo as minhas vidas. Falta 34 segundos. Eu não posso morrer agora. Caraca, morreu todo mundo. Nossa, morreu todo mundo. Mas dá, dá, dá. Mano, vai chegando no final. Vai ficando muito difícil. 15 segundos pra terminar. E eu vou terminar em primeiro lugar, cara. 5, 4, 3, 2, 1. Terminei em primeiro lugar com 140 mil pontos. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá ver se eu liberei mais alguma skin maneirona. Caraca, velho. Agora eu liberei aquelas skins massa que eu tava vendo no outro vídeo. Ó, essa e essa daqui. Qual que é mais massa? Vamos jogar com essa daqui que é mais cara. Boa demais. Deixa eu vir aqui. Vamos comprar isso daqui. E vamos comprar um desse daqui. Bora lá jogar com a nossa nova minhoca raríssima de gelo. Agora os caras vão ficar com medo de mim, velho. Agora eu vou botar medo em todo mundo. Vamos tentar crescer rápido. Ó, já peguei um multiplicador. Boa demais. Poxa, eu tô em primeiro lugar. Caraca, comecei muito bem, velho. Será que quanto mais rara a minhoca, mais fácil de crescer é? Eu comecei muito bem, cara. Comecei super bem. E aí, amiguinha? Se bobear, eu já te circulo, hein? Olha que minhoca massa essa daqui também. Ó, pego o imã. Acabou demais, mano. O imã ajuda demais a pegar massa. O olho também ajuda demais. Mano, e os caras já tem gigantesca jogando, hein? O que eu vou fazer? Calma, deixa eu pegar toda essa massa aqui primeiro. Vou ir atrás dessa gigantesca. Essa daqui mesmo, velho. Agora você tá lascado comigo. Agora você tá lascado, hein, amiguinha? Ih, morri. Nossa, caraca, velho. Dei de cara, é? Dei de cara com a minhoquinha, velho. Cuidado com a coisa que eu bati. Não vai morrer a But. Cuidado. Acelera. E vamos eliminar ela. Caraca, ela desviou, hein? Ah, não era eu. Nossa, eu perdi vida à toa. Eliminei essa daqui. Morreu. Morreu gigantesca. Nossa, eu podia estar com o multiplicador, hein? Caraca, morreu outra gigantesca. Nossa, tá morrendo muito gigantesca. Pegatou da massa. Cadê o imã? Nossa, eu precisava muito do imã agora, velho. Caraca, tá morrendo muito gigantesca. E eu já tô em primeiro lugar com 67 mil pontos. Dominando a partida. Ó, morreu outra bestona aqui. Ih, será que eu consigo acelerar? Acelerou e passou aqui. Fora, pega toda a massa. Ó, pega o multiplicador aqui e volta pra pegar a massa. Mano, quando começa a fechar a arena, a galera se desespera muito, mano. Morreu. Morreu e eu venho pegando toda a massa dela multiplicada. Bateu outra bestona aqui e eu venho pegando toda a massa dela multiplicada. Foi! Eliminei a minhoca pretona. Caraca, velho. Ó, tá encurtando de novo. Tá encurtando muito rápido. Cara, eu queria passar o meu recorde de 170 mil? Será? Eu queria passar o meu recorde. Vamos lá. Minhoca de gelo. Nem sei se essa minhoca é de gelo, mas parece. Pega o imã. Pega aqui. Pega tudo aqui. Olha, achei uma gema, cara. Um diamante. Um monte de massa. Bora pegar. Olha que skin massa. Acelera. Caraca, eu queria eliminar ela, velho. Vai bater. Caraca, as galera têm muita vida. Ó, só as skins raras sobrando, hein. Bateu. Eliminei. Sai fora. Deixa eu pegar essa massa aqui. Caraca, tá todo mundo morrendo, velho. Tá todo mundo selenado. Falta 50 segundos. Mano, o final é a hora mais massa. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se estou passando meu recorde. Só sei que eu tô com 150 mil pontos e falta 40 segundos. Morreu. Nossa, morreu. É uma gigantesca. Pega, 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 pega tudo. Nossa, só faltou um multiplicador pra conseguir pegar muita massa. Mas beleza. Pega tudo aqui. 170 mil pontos. Eu acho que eu passei meu recorde. Eu acho que eu passei meu recorde. 180 mil pontos. Falta 20 segundos. E eu vou ficar em primeiro lugar. E caraca, só sobrou 5 minhocas. Caraca, velho. 181 mil pontos. Bati o meu recorde. Caraca, será que eu liberei novas skins, maneironas? Ó, cheguei no level 6. Vou liberar novas skins. Vamos ver as skins que eu liberei. Nossa, mas tem que comprar com gema, velho. Meu Deus. É caro pra caramba. Vou ter que jogar com essa daqui agora. Só no level 10 agora pra liberar novas skins, hein? Olha as skins que massa do level 15. Mano, eu preciso jogar muito pra liberar novas skins. Bora pegar essa daqui agora. Bora lá jogar. Com essa outra minhoquinha, foi lá. E não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora já começar mitando já em primeiro lugar. E bem que os caras já estão com 3 mil pontos, velho. Que isso? Cuidado. Olha que skin massa essa que eu liberei. Mano, eu tô louco pra conseguir liberar aquelas skins do level 10, level 11, level 15. Mano, só tem skin massa. Tô louco, velho. Eliminei, boa demais. Pega tudo a massa. Tô quase em primeiro lugar. Primeiro lugar. Mano, em menos de um minuto eu já consegui chegar em primeiro lugar. Pega aqui, pega o imã. E agora é só pegar um monte de massa. Eliminar essa daqui. Eliminada. Caraca, pega toda a massa. Sai fora. Nossa, velho. Primeiro lugar. Primeiro lugar com 42 mil pontos. Vamos tentar passar de 180 mil pontos nessa partida? E dá a chegar a 200 mil? Não sei se vai dar, vamos tentar. E você, biguinha? Vai se embaraçar tudo aqui, hein? Bateu, já pega toda a massa dela. Mano, eu tô jogando cada vez melhor. Mano, que kill, velho. Caraca, pega toda a massa também. Boa demais. Mano, que minhoca gorducha, velho. Olha a cara da minhoca de gorducha que ela tem. Então é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Minhoca gorducha. Minhoca gorducha. Vai ser a nossa palavra secreta. Quem morreu? Virou e pega toda a massa. Vamos multiplicando todos os pontos. Agora é minha chance de chegar a 180 mil. Boa demais. Falta dois minutos. Caraca, olha isso. Que massa, velho. Acelera. Mano, eu quero eliminar essa daqui. Quem morreu ali gigantesca, vou voltar e pegar a massa dela. Morreu outra. Caraca, só foi gigantesca, mano. Passa aqui, ó. Não vai bater. Faltou controlar a Yabuti. Ó, eliminei. Caraca, perdi duas vidas pra eliminar essa gigantesca. Mas falta um minuto. Eu tenho uma vida ainda. Tá morrendo tudo as gigantescas da partida. Caraca. Que isso, velho? Fuxa, 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 fio. Vou morrendo. Nossa. Como que eu saio daqui, velho? Não. Soco, eu tô preso. Eu não tô preso. Eu preciso sair daqui, velho. Nossa. Eu morri. Morri. Não, mano. Eu morri, cara. Mano, mas cheguei em 170 mil pontos. Caraca, hein? E chegamos ao level 7. Mano. Você que libera em novas skins? Eu acho que só libera agora no level 10, né? Caraca, hein? Galera, é o seguinte, ó. Pro próximo vídeo, eu vou aprender a jogar mais. Vou treinar mais. Porque do outro vídeo pra esse, eu já melhorei muito a minha jogada, cara. Tô jogando bem melhor. E nos próximos vídeos, eu vou melhorar. E vou ganhar todas. E eu quero passar meu recorde de 181 mil pontos. Então, se você gostou desse vídeo maneirão de Warming Hunt, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que se você quer jogar esse joguinho, ele tá disponível para celulares, Android e iOS e para computador. É só descer aqui na descrição ou no primeiro link ali dos comentários e clicar e jogar, baixar e jogar o joguinho maneirão. Muito obrigado por assistirem. Me sigam no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá que eu sou pra todo mundo. Valeu e tchau!